Capricha em Sandinha, pra cima dele. Atenção, rodocâmera, playback. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. A gente está aqui em Catiba, no ar As Três Rios. Foi a locação que a gente acabou escolhendo pra fazer essa série de clipes. Ou esse curta-metragem, ou se chame como quiser esse projeto. Pelo planejamento que a gente fez e as ideias. Acho que a gente está tendo um resultado incrível. Um espaço de falar, difícil fazer. Atenção, mais câmera. A gente anda inseguro, construindo muros no chão. Então, nós estamos hoje com a Alexa Mini LF. É uma câmera que tem uma textura muito bonita. E a gente vai estar no meio da mata e tal. E isso vai imprimir muito bem esse mood, esse look que a gente vai estar criando. Eu estou feliz com o resultado das músicas. A gente deu uma ousada nos arranjos. É uma coisa um pouco diferente do que eu costumo fazer na minha carreira. Foi uma viagem, né? Esse EP é uma viagem. É uma brecha na minha timeline, aqui no meu negócio de tempo e espaço. E o clipe também, né? Tem que acompanhar essa viagem. Vem cá, a lua tá cheia. Vamos contar histórias, falar de coisa boa. Vem cá, olhar para as estrelas. Vamos criar memórias, elogiar pessoas. Só, Alex. Agora eu vou fazer os 50% finais da música, você só lá. Só que eu quero com uma lente 18, você inteiro enquadra. Eu tava meio fechado, entendeu? Tem um sapatinho, tirar tudo. Vai mostrar o pé. Eu me sinto super confiante, super tranquila, porque eu já conheço muito o Doug e conheço o trabalho dele. E eu sei que eu tô em ótimas mãos. E que o que eu quiser falar, eu posso falar. Ele não vai levar a mal. E o que ele quiser falar, ele também pode falar, porque a gente se conhece, confia. Esse é um dos motivos por eu ter escolhido fazer com ele. Porque a gente já tem essa história junto e eu sei que vai dar certo, entendeu? Lembranças, cobranças, vinganças, assim como a dor que fere o peito, isso vai passar também. Ficou legal, né? Ficou legal, né? Obrigada. C Pra Bessar E os teus espinhos E o frio que eu sinto Isso vai passar também Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar Também Isso vai passar Puta, puta aí Isso vai passar Isso vai passar Também Isso vai passar Isso vai passar Puta que pariu, cortou Caralho 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 Agora comentarios . ,